Que beleza, que beleza, que beleza Grande Rio O Zeca do Tamorã Boné Saí com o meu bolote no curar Odeiria a serra na encruzilhada Da moça da saia rodada E pro homem da capa Cadê você? É a morada do seu padroeiro Pra agradecer Ao mensageiro de São Jorge Guerreiro Tem pra doar pra proteger E tem bandiga no verbo engenho Quem tem um sangue poderoso que é ovo Eu tenho Nas bandas do Irajá Gelada no botiguinho Assim vou pra já Até no fundo fim Se tem pacota e beijia G1 Salve, posse, caminhão, dom Passei procurando na feira Em Bel Caxi e na Tamarineira e na Galilieira Noêmio os malandros Pelos sete lados eu vou te cercando GEC, 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 fiz um pagode pra mavinha salvieira Salvei a voz da velha corda da frontera E lá na roça vi florir o carnaval GEC, 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 levante o corpo para o povo brasileiro Te encontrei nesse terreiro Gereia seu pincão GEC, GEC, deixa a vida me levar Onde o samba tem valor Eu pandear, me pandear, me pandear Déio Sou grande rio, carregado de axé Linha Gila girou, dá fé thise a vida me levar Onde o samba tem valor Meu pandear, me pandear, me pandear Sou grande rio, carregado de axé Linha Gila girou, dá fé O Zé Caos... Ô Zeca, tu tá morando onde é? Tá morando onde é, Zé? Sai com meu povo a te procurar Porque minha serra tá encruzinhada Com a moça da saia rodada E com o homem da cara Cadê você? É a morada do seu padroeiro Pra agradecer Ao mensageiro de São Jorge Guerreiro Tem pra doar Pra proteger Quem tem um santo poderoso Tem algum Eu tenho Nas bandas do Irajá Gelada no botiquinho Sem vontade Até no puro fim Se tem pagoda Igreja G1 Salve Cosme, Damião, Dou Ei, que bela que tanta Que tantinha de E Seu balance Ei, que tantinha de E Ei, que bela que tanta Que tantinha de E Seu balance Ei, que tantinha de E Passei Passei procurando na feira Em Delca, Chile, na Tamarilheira E na Gabriela Poemios, malandros Pelos sete lados Eu vou de escândalo G.C.G.C.G.C.G.C.G.C.G.C.G.C.G.C.G.C.G.C.G.C.G.C.G.C.G.C.G.C.R. Seca, levante o copo para o povo brasileiro Te encontrem nesse terreiro Gerenciam que está, deixa a vida me levar Todo samba tem valor Meu grande ar, me engrandeou Sou grande rio, carregado que é cheiro Minha gira girou na fé Deixa a vida me levar Todo samba tem valor Meu grande ar, me engrandeou Sou grande rio, carregado que é cheiro Minha gira girou na fé Deixa a vida me levar Todo samba tem valor Meu grande ar, me engrandeou Sou grande rio, carregado que é cheiro Minha gira girou na fé É isso, primeira Beleza, ô Zeca, tu tá morando onde é? Eu tô enxerendo, grande rio Zeca!